Fala galera, aqui quem tá falando é o Brancoala, já chega dando um like no vídeo, porque hoje eu escutei um peidinho, é isso? É, dá pra você peidar. Dá pra peidar nesse jogo? É. Eu tenho que fugir de um sapo, você conhece a Pig, né? Quando a gente tem que fugir da Pig. Pois hoje, tenho que fugir de um sapo, que é o Frog. É sério? Que dá pra soltar peidos nesse jogo? É, mas eu não sei como soltar um peido. Qual é o botão? Não sei. Deixa eu ver esse, esse. Peraí, como eu peidei? É clicar F, eu acho. S? Deixa eu ver. F! F? Clica C. Clica C. E depois F? É. Que aleatório isso, Marcos. Como assim você consegue peidar nesse jogo? E agora? Agora eu tô com dor nas costas. Froggy will be played by one instant. Minhas costas tá doendo, Marcos. Me ajuda. Clica C de novo. Clica C. Eu peidei, minha coluna travou. Vai, vai, vai. Agora sério. Isso foi muito aleatório, hein, do peido. Sobrou, né? Sobrou. Não precisava, né? Vai do vento. Eita, entramos na ventilação. Pera, pera, pera. Oh! Não peidei na ventilação, por favor. Eu tô escutando o coração bater. Não, não. Ele já me pegou. Pai. Ele já me pegou. Pai, sabe o que é esse barulho? É o coração. Sabe pra quem? Ele já me pegou. Ele já me pegou. Marcos, me ajuda. Help. Cora, corre. I need help. Não. Corre. Agora, 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 agora. Ah, eu não acredito. Azei. Ele pegou dois agora. Não, mas ele vai te pegar também. Corre, Marcos. Ele vai te pegar. Corre que ele vai te pegar. Corre, corre, corre. 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 Pra cima, pra cima. Pra cima. Ah, pra cima. Aqui, 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 aqui. Aqui. Onde? Aqui. E aí? Ufa, ufa, ufa. E aí, pula. E aí, vai, 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 vai. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Cadê ele? Ah, ele não tá aqui. Ufa. Ele tá lá embaixo. Ele tá lá embaixo. Ventilação aqui, ó. Tem mais. Pula. Não, mas ele tá aí. Mas ele tá aí. Consegui, consegui, consegui. Ufa. Desce, Marcos. Desce. Não. Ele pegou. Ele pegou. Ele não pegou na ventilação, não. Ele me pegou. Ele tá aqui. Por favor, alguém aí, Marcos. Marcos, cuidado. Vem, 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 me ajuda. Me ajuda. Eu tô olhando ali, vê se ele vem. Eu tô olhando, eu tô olhando, eu tô olhando. Me ajuda. Pai, esse é o último. Me ajuda, corre, agora, corre. Corre, corre, corre muito, corre muito. Foge daí, foge daí. Ufa. Ufa. Consegui. Só tem três vidas. É, só tem três. Ah, então é game over. Eu tô escutando o coração de novo. Não, eu vou me esconder aqui no banheiro, por favor. Como que eu abaixo? C. Abaixa, 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 abaixa. Não faz barulho, hein? Não faz barulhos. Shhh. Alguém me ajuda. Alguém me escutou o peido. Não acredito. Quem peidou? Alguém peidou no banheiro e o sapo achou a gente. Será que foi impressão minha ou eu peidei? Eu não sei. Eu acho que eu apertei o F sem querer. Eu acho que é eu que apertei. Oh my gosh. Isso aqui serve pra quê? Esse aqui eu gostei. Posso pegar esse frog com banjo? Frog com banjo. Clica comprar. Ah, não, não. Não peguei. Eu quero conhecer o frog normal primeiro. Depois eu pego esse. Nossa, esse daqui é 30 mil moedas. Olha, moeda de sapo. Zero coins. Zero moedas. E olha o meu. Vocês já tem 500 moedas de sapo? Como consegue moeda de sapo? É virando sapo e ele virando as pessoas? Não, não. Não, você ganha do sapo. Ah, entendido. O próprio sapo. Uau. Tem armas de sapos aqui. Eu gostei desse banjo, hein? Eu vou pegar o banjo. Faltam seis segundos. Vai começar. Eita, não. Vinte segundos de novo. Eu vou pegar esse banjo. Eu quero o sweet. Eu quero o sweet. Eu gostei do banjo. Unlocked. A new killer. Eu desbloqueei o banjo e o novo sapo. Se eu for escolhido para ser o sapo, que é o frog... Você é o banjo. Aí eu vou ser o frog banjo. Mas eu não fui escolhido. Começando em três. Rei. Começando em... Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Nove. Já começou. Corra! Corra! Por onde você vai, Marcos? Eu vou por aqui. O time brancola chegou. O time brancola chegou no jogo. Lembrando que todo mundo que eu cruzar que tiver roupa brancola, eu vou adicionar como amigo, hein? É. Eu estou escutando portas, eu estou escutando portas. Eu vou para cima, eu vou para cima. Escuta o coração. Eu estou escutando o coração. Para tudo, espera. É muito escuro esse mapa. Eu não gosto disso. Não, 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 não. É muito barato. Eita, deu para subir aqui. O que eu estou fazendo aqui? É o esconderijo? Não! Não! Ah, não! É ele de novo? Não! Sai, 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 sai. Longe daqui, longe daqui. Eu escutei coração. Ah! A lâmpada estourou. E alguém soltou um pedro no escuro. Não, tá, estou escutando barulho. Está vindo, está vindo. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Corra! Fui. Nossa, eu saí no teatro aqui. O que é isso? Nossa, esconderijo é bom, hein? É um esconde-esconde, na verdade, isso. Então eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui parado. Tem igual alguém! Tem igual alguém! Não, você abaixa. Eu estou te vendo, eu te vi, Marcos. Eu estou nesse canto aqui, ó. Volta que eu estou escondido aí atrás. Eu te vi. Eu te vi. Eu te vi, eu te vi. Aqui, eu estou aqui, ó. Olha eu aqui, ó. É você? Vamos, vamos, vamos. Ele foi embora, ele foi embora. Ele foi embora. Ele foi embora, ele foi embora. Vamos. Sai daí. Oh, não, não, ele está lá em cima. Sai, sai, sai. Volta. Volta, volta, volta. Não! Não, 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 não. Ele está vindo. Corre, corre. Volta, volta. Corre, vai ali. Aqui, aqui, ó. Está por aí? Ah, salva alguém. Ufa, vamos salvar pessoas aqui. É. Corre! Corre, corre que eu estou vindo. Corre, 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 corre. Essas portas não dá para entrar, né? Agora estou perdido. Ah, e aqui eu vou ficar, pera, ele vai me ver aqui. Eu vou ficar aqui abaixado. Você está aqui, não? Não. Ah, ele está vindo, pera. Está perdido. Levantei, fui. Fui, 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 fui. Vamos embora, vamos embora, time, vamos embora. Não, André, ele corta errado. Aqui é perigoso. Eu estou escutando o coração. Sai daqui, por favor. Sai daqui, por favor. Aí, o coração parou. Ufa. Estou escutando, Elio. Quatro sobreviventes. Eu vou... Eita, eita, eu estou vindo. Corre! Não! Está ali atrás de mim. Eu vi. Não! Ele me pegou, Marcos. Eita aí, Marcos, Marcos, Marcos. Não! Corre! Está aqui. Deixa eu me esconder aqui atrás dessa parede. Ajuda as pessoas aí, Marcos. Está vindo. Corre! Está vindo, Marcos. Corre! 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 Ele está na meia atrás. Não para nunca, não para nunca, não para nunca! Não! Ganhamos! Olha isso! Sou forte! Brancola e Marcos. O que é isso? Pai! 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 Quando? Pai! Pai! Ele estava muito perto e acabou. Oh, my gosh! Meu coração quase parou nesse final. Conseguimos. Os únicos sobreviventes do jogo foi o Marcos e eu. Ou seja, esse vídeo merece um like. Não, um like não. Mil likes, né, Marcos? Muitos likes. Peraí, pode falar uma coisa? O quê? Eu quero 100 mil likes em um dia. 100 mil likes em uma hora. Não! Isso é impossível. Não, não. Um dia, um dia. Um dia, um dia. 24 horas, né? Não, eu quero 100 mil likes em um dia. Um dia, um dia. Um dia, tá bom. Eu quero, eu quero, eu quero the playroom. The playroom. Ok. Playroom. Playroom? É. Cadê o playroom? Aqui, aqui, ó. Vai, vai... Aqui? É onde que você... É onde que você escolhe a mapa. Olha lá o Marcos. Mais sobrevivente, Marcos, 16. Yes! Você conseguiu reviver mais pessoas aqui em cima. Oh, my gosh. Oh, my goodness. Agora, alguém do time Brancoala vai virar o Frog. Então, temos que ficar... Esse é o playroom. Esse é o playroom. Esse eu gostei que já não é escuro. Pelo menos, eu não fico com medo, né? Uou, tem cuba de ruby. Opa! Muito legal aqui. Dá pra se esconder atrás do ruby, isso aqui é isso? É isso. Então, eu vou me abaixar aqui. Vou sair daqui. Fui. Não gostei. Não gostei desse esconderijo. Eu que eu peidei. E aqui? Dá pra... Aqui também dá pra esconder em tudo que é lugar, ó. Uau, aqui ninguém me vê. Ah, não. Sai daqui, já vou peidar de novo. Não, eu não vou. Fui. Não, não vai. E cadê? Já tô esperando o coração, Marcos. Eu já tô esperando... Não! Tá ali, tá ali, eu vim. Corram! Ah, ele tá ali! Corram! Gol! Não, não, não. Ele tá ali! Corre daí! Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Eu vou me esconder aqui, ó. Não, ele tá vindo! Baixa! Ele tá vindo! Não! Não! Ele tá vindo! Eu vim, eu vim! Corre! Não, levanta! 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 Eita, dá pra subir! Eita, dá pra subir! Dá pra subir pelo tubo! O que que é isso? Peraí, sério? Boa! Isso sim é legal! Deixa eu ver se ele tá vindo por aqui, não. Ele tá no meio atrás! Entra aí na casa, fala baixo, fala baixo. Aqui ninguém vai me ver, aqui ninguém vai me ver. Não! Saiu daqui! Todo mundo atrás de mim, ele vai entrar aqui! Ele tá vindo ou não? Deixa eu levantar a cabeça aqui, senão... Eita, ele passou! Ele não viu ninguém! Aqui estamos seguros, fiquem aqui, galera. Pode ficar aqui. Aqui pode ficar tranquilo. Ele não viu ninguém aqui, hein? Muito! Max, se abaixa! Se abaixa! Eu tô olhando ele se ele vai passar. Ele não tá aqui, o coração parou, o coração parou. Ele não... Ele... Pera, pera, pera. Eita, pera, pera! É quem pulou. Ah, não! Ah, não! Começaram já a peidar aqui, para! Eu vou sair daqui, eu vou para o esconderijo, galera. Eita, eita, eita! Marcos, você vai... Ele vai te ver, ele vai entrar aqui. Ele vai te ver. Ele vai te ver. Eu não acredito. Eu não acredito. Ah, ele vai passar a pedra, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Calma, ele vai vir! Eu tô ouvindo, calma, calma, ele não vem. Ele vai vir, ele vai vir. Eu vou ficar em pé. Olha aí, ele tá ali, ele tá ali! Não, não se mexe, ele vai ver vocês! Não, 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 ele tá ali, não, não, não! Pula, por favor! Não. Se escondam! Ele não viu a gente, ele não viu. Você tá abaixado aí, Marco? Vou abaixar. Espero que ele tá passando ali, ó. Ele não viu, ó. Ó. Ele não viu. Esse aqui é o bom esconderijo. Só não pode ficar ninguém em cima do cubo. Se esconde! Se esconde que ele vai sair, tá passando! Ah, eu não acredito. Agora ele vai ver. Ele passou, ele não viu de novo. Ele não viu de novo, Marco. Eu vou sair, eu vou sair. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Ei! Não! Sai, sai! Ele viu! Ele viu entrando! Sai! 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 Toma! Yes! Toma! Conseguimos! Yeah! Ganhei 10 moedas de sapo. Isso sim é bom. Isso merecia um like ou mil likes? Não sei. 100 mil e um dia depois. Oh yeah, baby! Se quiser mais gameplays de Frog, escreve agora nos comentários pra eu ficar sabendo. Gostei muito desse jogo. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Bye! 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 Bye!